Música Paulo e Silas foram presos Por fazer a obra do Senhor Foram montados na prisão Os soldados os açoitou Seus pesados entados Em um tronco picou Perto da meia-noite Paulo e Silas louvaram ao Senhor Música Nós não sabemos o hino Que eles louvaram Podemos imaginar Que foi um lindo louvor Com o coração quebrantado Do céu no parque escondou As portas se abriram Paulo e Silas o Senhor soltou Paulo e Silas louvaram O Senhor do céu ouviu Paulo e Silas louvaram O terremoto surgiu Paulo e Silas louvaram O cálcio da balão As portas se abriram Quando eles louvaram ao Senhor Louvem Deus vai te visitar Louvem As algemas vão soltar Louvem Louvem O Senhor vai te curar Louvem Depressão tem que sair Louvem Porque as portas vão se abrir Louvem O melhor está por vir Louvem Nosso Deus está aqui Louvem Nosso Deus está aqui